O município de Vila Real realizou o lançamento da iniciativa Plantar um Milhão de Árvores para Salvar o Clima. E foi na freguesia da Campiã onde começaram a ser plantadas as primeiras árvores com a ajuda dos alunos da Escola Básica de Vendas de Cima. Este é um projeto para ser implementado em 5 anos. É um projeto da Quercus a que a Câmara Municipal de Vila Real aderiu. E acho que é um bom projeto para o Conselho, é um bom projeto para o ambiente, é um bom projeto para o planeta e é um projeto pedagogicamente interessante para que as nossas crianças possam também elas identificarem-se com esta área e perceber da sua importância. Cada projeto de arborização, num determinado baldio, por exemplo, esse projeto tem um esquema onde define que espécies são plantadas em cada sítio, quais são os caminhos a abrir, quais são os pontos de água a implementar, etc. Portanto, isso faz parte do trabalho dos engenheiros florestais. Só adere a este projeto quem quiser fazer as arborizações com espécies autóctones, ou seja, está excluído o eucalipto deste plano, bem como outras espécies exóticas. A iniciativa teve a presença do secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, que referiu a importância desta medida. É fundamental, de facto, nós termos uma floresta diferente, e ter uma floresta diferente significa ter espécies que sejam mais adaptadas àquilo que são as nossas condições. Portanto, esta é verdadeiramente uma ação simbólica que nós queremos que se estenda e que o Governo vai acarinhar e vai ajudar a que ela se estenda como uma onda pelo país. O sentido é verdadeiramente o de termos aqui espécies folhosas de crescimento lento que são mais resistentes ao fogo e que se adaptam melhor àquilo que são as alterações climáticas. Esta iniciativa pretende contribuir para um correto ordenamento florestal do território nacional, bem como diminuir o risco de incêndio.